No trânsito de Linhares, uma redução chamou a atenção de moradores e do departamento responsável pela fiscalização na Prefeitura de Linhares. Depois do trabalho de distribuição de cartazes e folders diversos, mostrando números alarmantes de crimes pelas ruas de Linhares no trânsito, foi constatada uma redução no número de aplicação de multas em torno de 57%. Entregue ao município desde novembro do ano passado, o departamento fiscalizador, com sede na Secretaria de Segurança, registrou o que há muito tempo era apenas uma meta. Dizer para o pedestre, ciclistas e motoristas que a responsabilidade de baixar números de infrações e aplicação de multas depende de todos. No ano passado, as infrações mais flagradas pelos agentes e que resultaram em multas foram a falta do uso do cinto de segurança, estacionamento irregular e o uso de aparelho de celular com o veículo em movimento. Durante todo o ano de 2014, essas infrações lideravam o ranking mensal de multas. A falta do uso do cinto de segurança, por exemplo, chegou a mais de 50% do total de multas aplicadas em alguns meses. No total, 7.688 multas foram aplicadas naquele ano. A mudança começou a ser sentida logo no ano seguinte. Em 2015, foram registradas 3.339 infrações de janeiro a dezembro. Mais de 4 mil multas a menos que no ano anterior. Resultado que pode estar ligado, de acordo com o departamento, a uma maior sensibilização dos motoristas. Mas esse não parece ser um trabalho a curto prazo. Estratégicamente, o Departamento Municipal de Trânsito tem promovido palestras nas escolas de Linhares para chamar a atenção das crianças para os cuidados que elas devem ter ao andar pelas ruas. É importante saber que a redução no número de multas se deve a um trabalho de maior educação no trânsito e vários investimentos que foram feitos. Por exemplo, as placas de sinalização estão por toda parte. Foram colocadas em diversos locais onde não existiam as placas, mas outros investimentos são necessários. Por exemplo, este é o cruzamento da Capitão José Maria com a Avenida Vitória. Veja esta faixa de pedestres. Está totalmente apagada.